O que aconteceu comigo? É tão gostoso te olhar sorrindo Preciso de ti para ser feliz O meu desejo é estar contigo E sussurrar em seu ouvido És tudo pra mim, vivo só pra ti E ver você alucinada Dizendo estou apaixonada Vivo só pra ti És tudo pra mim Beija minha boca, mata meu desejo Que loucamente quero te amar, sentir seu cheiro Deixa eu te abraçar, te beijar, te deixar louca Na nossa cama, tira logo toda a roupa Beija minha boca, mata meu desejo Beijo, beijo, te amar, sentir seu cheiro Deixa eu te abraçar, te beijar, te deixar louca Na nossa cama, tira logo toda a roupa O meu desejo é estar contigo E sussurrar em seu ouvido És tudo pra mim, vivo só pra ti Me ver você alucinada Me ver você alucinada Dizendo estou apaixonada Vivo só pra ti És tudo pra mim Beija minha boca, mata meu desejo Que loucamente quero te amar, sentir seu cheiro Deixa eu te abraçar, te beijar, te deixar louca Na nossa cama, tira logo toda a roupa Beija minha boca, mata meu desejo Beija minha boca, mata meu desejo Na nossa cama, tira logo toda a roupa Na nossa cama, tira logo toda a roupa